E aí seus loucos por games, e aí beleza? Estou de volta aqui no Gangsta Vegas para fazer mais um review aqui de um ecoesqueleto para vocês Então, vou mostrar aqui esse Krampus Está com um nome diferente aqui, mas na verdade isso aqui é um Krampus, viu? Aqui está Got, é um ecoesqueleto classe 10 Esse aqui é o rival do Papai Noel Esse item aqui aparece também nos tempos de Natal Para você comprar aí, ou pegar em evento, ou em caixas com dinheiro real E de qualquer forma ele aparece em um jogo aí, em tempo de Natal É um ecoesqueleto épico, com engrenagem de 1.311 Ele corre aí 220 Munição de 75 Ele tem um soco aí de 710 E 3 funções extra Congela inimigos Enfurecido e robusto Olha só que bicho lindo retado Então, esse aqui é o Krampus, velho Muito bonito aqui esse ecoesqueleto Aqui para você conseguir, como eu falei, velho Você tem que esperar Num tempo de Natal De todos os anos Então, vamos equipar aqui Vamos Para a rua E aí, fala aí nos comentários Vocês Já adquiriram esse item Ou está esperando aí O final do ano Para ver se aparece Eu consegui esse item aqui, velho Eu acho que foi num passe de batalha Geralmente está vindo só num passe de batalha Que eles Ou seja, a Gameloft Está querendo ganhar dinheiro Então, por isso Que Eles disponibilizam Só Num passe de batalha Na maioria das vezes Eu não estou dizendo que é Sempre Quem sabe Como agora Ele no evento de reputação passada Ele colocaram aí um ecoesqueleto Você viu O Lázaro, não foi Quem sabe ele não coloca isso aqui no Natal Muito bonito esse ecoesqueleto aqui Então, vamos ativar aqui, né Ele corre muito, velho Ó Olha aí Agora a arma dele não é muito boa, não, bicho Deixa eu ver Ele só tem uma arma E o botão de engrenagem também dele aqui Demora demais Agora bonito o bicho é, bicho Olha só É um ecoesqueleto muito da hora, viu, mano E aí, rapaziada que ama Gangsta Vegas Fala aí nos comentários Você já possui essa belezinha aí Esse ecoesqueleto aqui Eu já tenho mais de ano que eu tenho ele Muito bonito aqui, velho Vamos aqui ver se tem Uma rua movimentada aqui pra nós Ativar de novo o Ignição, vai Olha Rapaz, para no tempo, bicho Parecendo um feitiço lançado, né Moço Ele lembrou aqui, velho Daquele ecoesqueleto O primeiro ecoesqueleto que veio com essa função Aquele que tem a força da morte, né Cerfeiro sanguinário Não, não é cerfeiro sanguinário, não Tem outro É o esqueleto verde Eu tô esquecendo como é o nome dele, mas Eu vou ver aqui Então, esse é o esqueleto Krampus, né O rival do Papai Noel Então Vamos ver aqui o que eu falei que parece pra vocês verem E provavelmente Provavelmente, mano Ele vai ser o próximo, viu Vai ser o próximo da lista Isso aqui Isso aqui É o roubo a alma Ele vai ser o próximo da lista Então é isso aí, galera E até o próximo vídeo Fui E aí E aí Obrigado.